Transformação digital hoje é um mindset. Todo mundo quer fazer, todo mundo diz que está fazendo, mas nem todo mundo efetivamente deve estar fazendo. O que é transformação digital? Para mim, ela tem muito mais de transformação do que de digital. Ou seja, ela parte do o que você faz hoje, quais são suas boas práticas e quais são os problemas nisso. E entender esses problemas como oportunidades. E isso pode estar dentro da tua operação ou fora. Como que o cliente interage com o seu produto, ou serviço, ou empresa. Então, ali eu acho que tem as oportunidades de transformação. E as podem ou não ser digitais. Mas esse mindset de estar procurando a mudança, encarando problemas como oportunidades, para mim, é o princípio da transformação digital. Você mesmo disse que você quis ir ao Vale do Silício, você quis conhecer o Vale do Silício. O que pode trazer do Vale do Silício para a realidade brasileira? Eu acho que, falando de um ambiente macro, as universidades estarem muito mais ligadas aos negócios, é uma diferença que a gente tem gritante. As empresas, por serem organismos mais ágeis do que as instituições governamentais, etc., elas conseguem se adaptar e evoluir e acompanhar isso em uma velocidade um pouquinho mais próxima. Mas o governo e as demais organizações, ou instituições de ensino mesmo, não acompanham na mesma velocidade do que lá e não tem essa sinergia. Às vezes você tem um processo de pesquisa, etc., universidades que, de repente, não tem nenhuma finalidade prática direta, objetiva, ou de, pelo menos, médio prazo. O que é importante também, mas para fazer a ciência básica, mas precisa ter o mix disso para a gente se aproximar com o mercado, gerar receita, gerar mudança, gerar transformação. Mas de nossas startups, são parecidas? Elas têm a mesma pegada das startups do Vale do Silício? Olha, as startups mais maduras daqui, sim. Tanto que a gente tem grandes startups que recebem investimentos de fora, etc., e estão ali brigando com as startups de fora. Mas essas startups são aquelas que se destacam. Eu acho que, de uma forma geral, a gente não tem um ambiente que educa as startups, cria as startups, então é muito assim na tentativa e erro, e um ambiente também maduro já de investimento, etc. Como aquilo nasceu lá fora, eles já estão numa geração de pessoas que já tiveram sucesso com suas startups, agora estão no mercado como mentores, como investidores, devolvendo esse conhecimento, devolvendo esse valor para o mercado e evoluindo com novas startups. A gente ainda está na primeira fornada, digamos assim, a primeira geração. Então, ainda não chegamos nessa maturidade, mas estamos caminhando para isso.